Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar Mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar Mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar Sabemos que é difícil os bens compartilhar Mas com a Tua graça, Senhor, queremos dar Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar Mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar Amém Amém